Pessoal, essa história do mendigo lá de Planaltina está estranha demais para mim. Eu quero que vocês me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Replicante, Elvis Peixoto e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse é mais um dos vídeos Ancapsul Fofoca, mas tem um lado libertário nisso daí. Vamos entender esse assunto. O que aconteceu? Um personal trainer bateu em um morador de rua após flagrá-lo tendo relações sexuais com sua esposa. Então o que aconteceu? Segundo, estão contando a história aqui. Eu não vou tocar o vídeo aqui, vocês podem achar aí na internet. Tem o vídeo da situação, o mendigo sai peladão de dentro do carro, o personal trainer sai atrás dele batendo nele. Mas eu não vou tocar aqui não porque o YouTube certamente não vai gostar desse vídeo. Mas está muito fácil de achar por aí. A mulher saiu com a sogra para ajudar pessoas de rua, para ajudar pessoas necessitadas. E demorou a voltar para casa. Estava demorando a voltar para casa. O marido resolveu ir atrás dela para ver onde ela estava e descobriu o carro dela parado numa rua próxima ali em casa. Quando ele chegou perto do carro, ele viu a esposa tendo relação com o mendigo. E daí ele achou que ela estava sendo estuprada, achou que ela estava sendo agredida pelo mendigo. Tirou o cara de lá, começou a bater no cara e coisa e tal. A mulher teria dito que para não, para ele não fazer isso e não sei o que é lá e coisa e tal. E que teria sido consensual e coisa e tal. Mas depois parece que ela mudou a história de novo. Ela falou que sim, estava sendo estuprada pelo homem e coisa e tal. Ela só não queria que o marido batesse no cara porque é mendigo, coisa e tal, tadinho, coisa e tal. Mas é uma história muito estranha. Eu, sinceramente, não vou julgar aqui a preferência sexual de cada pessoa. Cada um faz sexo com quem quiser. Agora, você tem aí um monte de coisas complicadas. Porque, primeiro, foi consensual ou não foi consensual essa história? Isso faz uma diferença enorme. Porque se não foi consensual, se foi um estupro, o marido está absolutamente certo. Tem que ir batendo o cara mesmo, tem que parar, não. Usar violência, nesse caso, é perfeitamente razoável. Agora, o fato de não ser consensual, por mais que o mendigo seja um cara grande e coisa e tal. Tem umas fotos do cara e da pessoa. Esse aqui é a namorada do cara. O cara, ou seja, ela talvez dá a impressão de que ela é um pouco pequena. Pode ser que por isso o mendigo conseguiu dominar ela, coisa e tal. O mendigo é um cara grandão, né? Mas, não dá pra saber exatamente o que aconteceu ali, né? Então, é o que eu falo. Foi consensual ou não foi consensual? Então, se não foi consensual, do ponto de vista da ética libertária e até da justiça brasileira, tá? O cara não tem... o marido não agrediu ninguém. O marido estava defendendo. Legítima defesa. Perfeitamente válido, inclusive, na legislação brasileira. E na ética libertária também. É lógico que você pode usar a violência para separar aquilo ali, né? Pra evitar uma agressão contra a sua esposa, evidente. Agora, realmente ficou uma coisa meio estranha, né? Porque ela estava no carro, no carro dela. É uma situação que a gente fica meio... Dá a impressão mesmo que foi consensual essa coisa. Não tem como saber, no final das contas. Vamos descobrir o que vai acontecer ao longo disso daí. As duas opções são... Se era consensual, o marido fez agressão, agrediu o cara, porque ele não tinha motivo para agredir o mendigo nesse caso. Então, certamente, o que ele está respondendo nesse momento, lesão corporal, né? Se não foi consensual, continua sendo estupro, evidentemente. Na legislação positivista, o rapaz, o marido lá, continua respondendo por lesão corporal. Mas agora ele tem uma defesa muito boa, que é a antijuridicidade, né? Ou seja, ele não podia ser exigido uma conduta adversa dele. Ele estava defendendo a esposa de uma agressão. Então, ele provavelmente não vai ter pena nenhuma nesse caso, se foi realmente confirmado o estupro. Por outro lado, evidentemente, nesse caso, o mendigo passa a responder por estupro, né? Então, esse é mais um caso em que a ética libertária meio que bate com a justiça estatal justificada. Ou seja, tudo depende agora de saber se foi consensual ou não o sexo. E, lógico, não basta a palavra da mulher, como muita gente fala. Você tem que ter outros elementos para julgar isso também. Isso vai ser investigado e coisa e tal. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daí, tá? Então, antes de mais nada, eu não vou julgar o caso aí pelo valor dele em termos morais. Isso também não me interessa. Mas, do ponto de vista jurídico, tudo vai depender, nesse caso, justamente da questão do consentimento. Houve consentimento ou não. Das coisas mais complicadas em justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.